Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wagner, professor de Educação Física, e estamos começando mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de quatro conteúdos que trabalhamos nesse segundo bimestre. O primeiro conteúdo vai falar sobre os esportes e o fair play. O segundo é criando alternativas para vivências das práticas corporais, nesse caso o futebol. Terceiro, como surgem as práticas corporais. E o quarto e o último, as práticas corporais sofrem transformações. Então, para iniciar nossa aula, vamos falar sobre os esportes e o fair play. A ideia do fair play foi divulgada inicialmente pelo barão de Colbert. Ele era considerado pai dos jogos olímpicos da era moderna, justamente por apresentar o verdadeiro espírito esportivo e a essência de qualquer esporte. Diante disso, pode-se pensar que o fair play também é conhecido como jogo limpo, porque é sem trapaças, o ideal para qualquer atleta e praticante dos esportes. E isso pode ser aplicado durante sua vida profissional também ou sua vida pessoal, não somente dentro do esporte. O fair play pode ser definido como um conjunto de princípios éticos que orienta a prática esportiva não só de atletas, como também de treinadores, dirigentes, espectadores e demais envolvidos no espetáculo esportivo. Um exemplo de referência para a prática do fair play é a carta do espírito esportivo, melhor dizendo, ou carta do fair play, produzida pela Câmara Municipal de Portugal. Dentro desse documento está presente artigos nos quais procuram definir vários elementos que criam um conjunto dessas definições, vamos dizer assim, e pode responder uma pergunta simples. O que é fair play? Passando para o conteúdo, criando alternativas para as vivências das práticas corporais, nesse caso o futebol, porque assim, de acordo com os princípios da dialética, vimos tudo o que se relaciona, vimos que tudo se transforma e que a mudança é sempre qualitativa, ou seja, a qualidade dela, a visão é sempre o melhor. Assim, o novo não se repete com o velho, é, mas desenvolve-se com a base naquilo que se originou. Do mesmo modo que a água se transforma em vapor, mantendo seus alimentos, as práticas corporais, elas são transformadas também, ainda, e deixando, e mantendo, melhor dizendo, mantendo suas características originais. Temos o exemplo do basquete de rua, que surgiu do basquete de quadra, e apesar das mudanças, o objetivo ainda continua o mesmo, acertar a bola na cesta, ela permaneceu. O mesmo acontece com a dança, por exemplo, por mais que sofra alterações, os elementos essenciais que cada movimento realiza, permaneceu, permanece e até hoje continua inalterado. Isso acontece em todas as práticas corporais, não só mesmo o basquete, o handebol, o futebol, o voleibol, também tem essas mudanças. Então, o futebol é um esporte coletivo, que confronta duas equipes de duas pessoas, ou quatro pessoas jogando em uma mesma quadra. Para vocês terem ideia, a quadra é parecida com um voo de areia. Então, a quadra é dividida em duas partes iguais, uma linha central no meio, sobre a qual encontra-se a rede, suspensa em uma altura determinada, cujo plano vertical separa também em dois espaços de jogo, correspondendo a cada superfície de nove metros, nove por nove, nove metros por nove metros. E o objetivo dos jogadores é enviar a bola, de acordo com a regra, por cima da rede, do adversário. Mandando a bola, melhor dizendo, mandando a bola para o campo adversário, fazer com que o adversário erre, ou deixe cair a bola dentro do seu campo. E a bola é posta, colocada em jogo, por intermédio do saque, por um jogador posicionado na zona de saque, como se fosse um vôlei, normal mesmo. E a bola deve ser golpeada com um dos pés e enviada diretamente para o campo adversário, por cima da rede, dentro dos limites laterais das antenas. Então é igual o vôlei, muito parecido, com as regrinhas que vocês conhecem aí. E para quem não conhece, para ter uma noção de como é jogado o futebol. Nas nossas vídeos-aulas, nas nossas aulas anteriores, tem um linkzinho lá, bonitinho, de alguns vídeos mostrando a prática do futebol. É só vocês acessarem lá. E como surgem as práticas corporais? É o próximo conteúdo que a gente trabalhou, e que vamos falar aqui também de novo. Então, no início da história humana, as práticas corporais também como... Era praticada diariamente, como caminhar, correr, saltar, arremessar, pegar a bola... Pegar? Pegar a bola, não. Antigamente não se tinha, mas... Era exercitado com razão da necessidade de sobrevivência naquela época. Então, com o desenvolvimento das ferramentas de trabalho, as melhorias das formas de vida, o homem passou a ter condições de refletir suas próprias existências, desenvolvendo diferentes áreas culturais, tais como a filosofia, a arte, as diferentes formas de expressão corporal. Então, além disso, a complexidade da composição, composições humanas, também pode ser observada em cada uma delas. No campo da arte, é um exemplo. As pinturas rupestres ilustram a realidade dos homens na pré-história. E foram também criadas com base no acervo cultural e material existente no momento em que foram realizadas. Assim como as sociedades estão constantemente sendo modificadas, nas práticas corporais também ocorrem essas transformações. As filosofias, campo do saber que investiga a realidade em sua essência, têm como uma das suas características buscar explicações que deem conta dessas mudanças. Agora vamos falar sobre as práticas corporais que sofrem transformações. Na Grécia Antiga, a palavra dialética expressa um modo específico de argumentar que consistia em descobrir as contradições contidas no raciocínio do adversário. Seria uma análise. Negando assim a validade de sua argumentação e superando-a por outra. Seria a síntese. Sócrates foi considerado o maior dialético da Grécia. Então, por meio do método dialético, podemos elaborar análises e novas sínteses, compreendendo que os conhecimentos apresentam contradições e que um fato não deve ser analisado de forma superficial, mas contemplando suas múltiplas determinações. Tanto a natureza quanto a cultura estão em permanentes transformações, respondendo a determinados princípios. Entre elas, se destacam as leis da dialética. E finalizando nossa aula, temos aí um Michelangelo, que todo mundo conhece. Foi um pintor, escultor e arquiteto italiano e é considerado um dos maiores representantes do renascimento italiano. Com o desenvolvimento histórico, foi possível chegar às obras que retratam a realidade e refletem o questionamento humano a respeito do material. Então, galera, finalizamos aí nossa aulinha, nossa aula de uma revisão rápida aí para vocês terem uma noção do conteúdo que nós trabalhamos aí no quadro de mestre. Quatro conteúdos, tá certo? Lembrando aí para vocês, quatro conteúdos. Os esportes e o flyplay. O outro, a segunda, criando alternativas para as vivências das práticas corporais, no caso seria o futebol, e como surgem as práticas corporais. E por último, a quarta, as práticas corporais sofrem transformações. Espero vocês, então, até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até a próxima.